E se refeite em frete Boa, boa, boa meu amor Tudo bom no leve? Ô Vida, o que é isso? Agora você é um surfista com as garras Virei surfista com as garras Gabriel Medina meu amor Deixa um presente para você Tome aqui, vai AAAAAAH AAAAAA Silvaiinho! Bota aí meus aviã, são ricas meu filho Eu vou refeite, se refeite rapaz Ai Vida, não acredito O que é isso? Coscó, Androde Coscó Eu falho eu não quero Iphone, eu não quero Androde não Coscó eu não gosto de iPhone não, eu não quero iPhone eu não quero iPhone agora é um presente de coração eu quero iPhone, posso colocar iPhone? é a minha dura de iPhone porque é de Android é o presente que eu estou te dando meu bebê eu não quero iPhone eu quero iPhone eu quero iPhone eu quero iPhone que desgraça não tem a gente entre 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 que desgraça